Cachaçada é água não, mulher toma decisão, toma decisão ou vai morrer de cirrose Cachaçada é água não, mulher toma decisão ou vai morrer de cirrose Cachaçada é água não, mulher toma decisão ou vai morrer de cirrose Aí não fico assim mozão, não fico assim mozão Olha só Que delícia que é É a minha vez Mas faz quem agora? A vez dele Eu Eu já botei a dele? Foi